Milita! 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 Gente, quando você assista a saída, o público vai vir, quem é que vem? O público lá! O público lá! Contra 5, contra 5, contra 40, contra 100 mil! Milita! Milita! Ó, eu vou fazer mais uma, vocês também tem que fazer um agrado pra Milita, né gente? No 3, todo mundo vai gritar Milita Rocha bem alto! No 3! 1, 2, 3! Milita Rocha! Tá bom, agora eu faço! 1, 2, 3! 4, 3, 2! Scaminha! Onde é que vocês pensam que vocês vão? Milita Rocha bem alto! 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 Obrigado.